A Mura Baby, mamãe, futura mamãe, essa loja é um sonho. Eu tenho vontade de ficar apetando tudo que eu encontro, porque é uma loja perfeita. Toda essa parte aqui de confecção é desde a linha básica até a linha top. E o que é melhor? Aqui, mamãe, você tem até 12% de desconto e consegue pagar em até 12 vezes. Então conheça a Mura Baby, porque aqui eles têm uma loja completa mesmo, poeira e cultura. A parte de carrinhos são as melhores marcas. Mamãe, você encontra a linha de confecção, moda gestante, as bolsas, saídas de maternidade e, além disso, lingerie e muito mais. E aqui a mamãe já faz o quarto dos sonhos personalizado, porque aqui tem ateliê próprio. Três arquitetos para fazer o projeto, 50 ambientes montados, 20% de desconto, até 20% da linha de móveis e paguem até 12 vezes sem juros. Já faz o enxoval, compra os móveis e entrega em todo o Brasil. Maria Marcolina, 118, entrada também pela Visconde e Abaete, 63, a loja do estacionamento. Essa loja abre de domingo a domingo. Além disso, Maria Marcolina, 256 e ministro feminino Itaquerum, 35 e a Mura Baby. Vem pra cá, mamãe.